Hoje vou visitar dois amigos que partilham um quarto numa residência universitária e que dividem as tarefas domésticas através do método de moeda ao ar. Conveniente, já que é disso mesmo, vamos falar neste programa, a lei dos grandes números, e isto é matemática. Olá, bem-vindos. Oi, pessoal. Bem, isto é um bem. Bem, isto é outro bem. Estes dois tipos são muito amigos. Dividem o quarto, a consola, as tarefas domésticas e, uma vez, os boxers. Isto foi porque precisávamos deles para uma festa de minipóia. Todos os dias, após o jantar e depois de umas horas de... estudo, eles decidem quem fará as tarefas domésticas. Como não querem discutir sobre este assunto, usam o método da moeda ao ar para decidir, neste caso, quem vai para o lava-louça. Eles usam sempre a mesma moeda. Uma antiga moeda de coleção de 200 paus que fica sempre à mão. No primeiro dia, saiu o cara, o que quer dizer que o Chico foi para a cozinha. No segundo dia, também saiu o cara. E lá foi ele recolher e lavar a roupa suja. E no terceiro, calhou ao mesmo. E aí E aí Quando acontece o mesmo no quarto dia, passa-se e exclama. Curioso! Que grande coincidência! Basicamente foi isto que ele disse. Mais ou menos vernáculo. Mas disse-lhe mais. Esta moeda está viciada. Provavelmente escolheste esta moeda propositadamente para me... tramar. Uma vez mais foi aproximadamente isto que ele disse. Mais ou menos palavrão. Vai lavar a louça! Agora aqui! Pau! Pau! Vai lavar a louça, mas é. Vai só lavar a louça. Neste momento estão a discutir abertamente as suas desconfianças. O Chico diz-lhe que a moeda está viciada. Enquanto que o Z garante que a moeda está equilibrada. E argumenta. É verdade que saíram quatro caras seguidas, mas foi por acaso. É tão provável sair cara nos primeiros quatro dias, como é provável tu não sacares a eslovaca do Erasmus que está no quarto da frente. Olha, azarinho! Agora citei. Ipsis verbis. Claro que o Chico ainda tenta argumentar. Estou ainda a ganhar coragem. Ah, Svetlana, as tuas pernas estão da altura de Marques Mendes. Mas, mais uma vez, estou a citar. De volta à questão da moeda, faz um novo lançamento. E sai de novo cara. Neste momento até o Zé está espantado. Claro que o Chico tem alguma razão. Isto é estranho. No entanto, como isto não prova que a moeda está viciada, acabam por se desculpar um ao outro, incluindo a questão dos boxers do Pokémon. Quando lançamos uma moeda ao ar, realmente não conseguimos prever que face vai sair. É por isso que o fazemos, para introduzir um fator aleatório. Normalmente supomos que as duas faces saem com igual probabilidade, 50%. Por outro lado, quando lançamos muitas vezes uma moeda equilibrada, acontece algo que conseguimos prever de forma exata. A quantidade de caras a dividir pelo número de vezes que lançámos a moeda tende para 50%. Desde este gráfico, simulamos uma sequência de mil lançamentos. Em cada lançamento, calculamos o quociente entre o número de caras que já saíram e o número de lançamentos feitos. Como se pode ver, este quociente tende a estabilizar em 50%. Esta é a lei dos grandes números. Claro que mesmo com uma moeda equilibrada, é possível em mil lançamentos saírem muito mais caras do que croas. Contudo, isto é altamente improvável. Por exemplo, a probabilidade de depois de mil lançamentos o número de caras estar entre os 470 e 530 é de 94,6%. Voltando ao problema inicial, para convencer o seu amigo que há algo errado com a moeda, faça o seguinte. Lance mil vezes a moeda na presença dele e conte o número de caras. Se estiver entre 470 e 530, esqueça o assunto. Se o número de caras for superior a 530 ou inferior a 470, então há um fortíssimo indício de que a moeda está viciada. Até porque se a experiência tivesse sido realizada com uma moeda equilibrada, a probabilidade de o número de caras estar fora deste intervalo é muito baixo. Cerca de 5,4%. A lei dos grandes números diz que a estratégia da moeda para decidir quem vai lavar a louça é boa se vai partilhar o quarto durante bastante tempo com o seu amigo. Segundo esta mesma lei, é muito provável que depois de muitos dias eu tenha lavado a louça a metade das vezes. Já se partilhar o quarto durante um curto espaço de tempo, o mais provável é que vá lavar a louça a maior parte das vezes. E isto é matemática. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri